O Centro Integrado de Gestão de Crise reduziu já número de efetivos devido ao levantamento do estado de emergência. O Centro Integrado de Gestão de Crise conta com a colaboração de 227 elementos das FFDTL, PNTL, Bombeiros, Cruz Vermelha de Timor-Leste, funcionários de alguns ministérios, incluindo motoristas. A entidade promoveu esta terça-feira uma reunião para discutir a redução de efetivos devido ao levantamento do estado de emergência. O adjunto do Comandante Operacional do Centro Integrado de Gestão de Crise, Brigadeiro-General João Miranda Alu Descartes, disse que a decisão consoante a política do governo Defendeu, no entanto, a existência do centro, com o apoio de 14 membros da GFDTL e PNTL, dos elementos de Bombeiros, para acompanhar a evolução da situação pandêmica. A Luque Descartes também informou que o governo ainda não registrou a nova variante designada por Omicron. João Aníbal e Manuel Alves na reportagem.